Homem mata motorista de um ônibus escolar e mantém uma criança refém no estado do Alabama, Estados Unidos. Desde ontem o sequestrador está com um menino de 6 anos num abrigo subterrâneo. O menino faz uso de remédios e recebeu a medicação por um cano de PVC. Segundo o FBI, o sequestrador tem 65 anos e problemas psicológicos. No Egito, a onda de violência deixou mais de 50 mortos e 2 mil feridos desde a semana passada. Manifestantes protestaram nas ruas contra o governo egípcio. A oposição pediu diálogo com o presidente Mohamed Morsi para acabar com a crise no país. Em reunião na sede da ONU no Kuwait, países árabes anunciaram uma ajuda de 900 milhões de dólares para a Síria. O país vive uma guerra civil há 22 meses e os confrontos já provocaram 60 mil mortes.